O maior reality de inovação e empreendedorismo do Brasil está em uma jornada emocionante na edição especial, Rocket Amazônia. As 10 startups estão suando a camisa em uma competição eletrizante, com games, dinâmicas do universo de gestão e provas de inovação e criatividade. E ó, ainda tem muito desafio pela frente, vamos juntos? Rocket Amazônia, todo sábado depois do Bom Dia Sábado, aqui na Rede Amazônia. Rocket Amazônia, patrocínio PUC Paraná. Na pós da PUC Paraná, você escolhe o seu próximo passo. Rocket Amazônia.